Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo, análise rápida com Fleury, fechado? Vamos junto? Galera, beleza, ó, tem dois avisos pra vocês, tá? Primeiro, primeiro ponto, quem se inscreveu para acompanhar todo o nosso visão de mercado, resumo que a gente envia no e-mail de vocês, hoje, domingo, nós vamos enviar pra vocês hoje à noite aí o resumo, no que nós estamos de olho pra essa semana, cuidados pra essa semana, o que nós estamos observando pra essa semana, fechado? Então acompanha, é só pra quem se inscreveu, as inscrições estão fechadas, tá bom? Logo a gente abre, mas eu tô dando prioridade pra quem se inscreveu lá atrás, fechado? Outro aviso, não teremos live hoje à noite, tá bom? Eu tenho que resolver umas coisas aqui em casa e acabou atrasando tudo, não vou conseguir fazer a live, porém, eu vou fazer o vídeo gravado pra vocês, pra deixar tudo alinhadinho ali do que vai, do que eu estou de olho pra essa semana, tá bom? Então são alguns ativos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ativos e um índice, tá bom? Falo com vocês em vídeo às oito horas. Vambora, galera? Então vamos falar da Fleury? Lembrando, análise rápida, um quadro aqui dentro do nosso canal Tem a Med, onde a gente busca trazer um determinado ativo, juntos vamos acompanhá-lo e trazer ali alguns conselhos da análise técnica, fechado? Lembrando que eu não trago nenhuma recomendação e reforço no pedido do like, o like ajuda muito, então botou esse like, clica nesse like aí e deixa nos comentários aí o que você acha desse quadro, desse vídeo, da Fleury, do canal, de mim, enfim, comente o que você quiser e até peça aí pra mim qual o próximo ativo que você gostaria de ver aqui dentro do nosso quadro Análise Rápida pra semana que vem, valeu? Vambora! Ó, primeiro ponto, galera, a gente faz o que? A gente apaga todos os estudos, tá? A gente apaga todos os estudos pra não ficar aqui com nenhum viés. Primeiro ponto, o que a gente tem em Fleury? A gente tem marcação de fundo, fechado, depois o mercado veio pra uma determinada região, ó, e ficou de lado. Ficou de lado dessa região até essa semana, ó, porque se você considerar topos e fundos, ó, um toque, dois toques, três toques, quarto toque, quinto toque e fez o rompimento na terça-feira, né? Que foi aqui, ó, terça, quarta, quinta, não, é isso mesmo, terça-feira, quarta, quinta, sexta-feira, tá? Então, na terça-feira fez o rompimento, só que o rompimento que ainda se segurou nas sombras, né, dos candles anteriores, tá? Um rompimento que se segurou nas sombras dos candles anteriores, foi subir na quinta-feira com o candle vermelho e na sexta que resolveu dar uma andada. Eu não vejo compra nenhuma aqui agora, galera, porque média móvel de 72 está próxima, eu não compraria agora, mas tem uma coisa que a gente pode reparar. Quando acontece rompimento, tem um movimento que acontece após o rompimento, que a gente chama de pullback. O que é o pullback? É a volta do preço para aquela determinada região para testar ela ao contrário. Como assim testar ela ao contrário, Lucas? Vamos lá. Quando o preço está abaixo, tá, de uma zona de preço, nós chamamos essa zona de preço região de resistência. O preço está abaixo, aqui é resistência. Quando o preço passa para cima, aquela região, ela vira suporte. E nessa situação, quando acontece o rompimento, a tendência é voltar para testar com pullback. Claro, Fleury pode disparar e continuar o seu caminho de alta, tá, mas ela pode voltar para testar essa região como suporte. Se ela voltar para testar a região como suporte, talvez aqui seria uma oportunidade de entrada, mas eu não entraria assim de uma vez, não. Eu esperaria que aqui faça um candle vermelho e depois algum candle verde, opa, e ali é o movimento de compra, ali é a hora de entrar comprado na ação. Essa é a minha visão para Fleury, lembrando que eu não estou trazendo nenhuma recomendação, estou trazendo a estratégia, a visão que a gente tem aqui para Fleury. Por que eu não compraria já na segunda-feira com esse candle de sexta, Lucas? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu considero na minha estratégia a média móvel de 72. Onde está a média móvel de 72? Está próxima, ó. Está R$1,19, beleza. Só que o meu stop vai ficar onde? No último fundo. Olha lá, eu vou arriscar R$2,70 para ganhar R$1, não faz sentido na minha estratégia, tá? Por isso que eu prefiro passar essa operação nesse ponto. Agora, se ela voltar para cá, deixar um candlezinho verdinho aqui, ó, vai, vamos pegar como se fosse aqui, ó. Opa, então aqui eu teria R$2,30 e um loss de R$1,30. Entenderam? Opa, o retorno está maior do que o risco. Aí, aí, faça sentido em talvez trazer uma compra em Fleury, mas só se ela fizer o pullback. Agora, meu, quem está comprado nela, curte a festa. Quem comprou aqui embaixo, quem comprou algum candle desse aqui, curte a festa. Eu aqui esperaria, sim, né, ajustaria stop, aliás, ajustaria stop para esse fundo e deixa curtir. Deixa bater até o próximo ponto. Se você não considera a média móvel de 72, eu colocarei minha saída no último topo, que seria aqui R$25,50, tá vendo, ó? Essa zona de preço aqui, ó, considerando o final do corpo e a sombrinha aqui desse dia aqui, ó. Essa sombra superior do dia 13 de março, tá bom? Essa é a visão que eu tenho para Fleury. Só que agora, tomar cuidado. Se o mercado fizer assim com ela, né, fizer assim com ela, que deixar um candle comprador e eu entrar nela, novamente, tá vendo onde o meu stop vai ficar? E por que stop? Porque o mercado, ele está dando o cara que pode voltar a volatilidade, na minha opinião, principalmente com essa IBOV ficando numa congestão, pode estar aí dando sinal para a gente que a volatilidade pode voltar. E outro ponto que eu trago é o quê? O stop dentro de uma carteira de swing trade, day trade, position trade, é fundamental para você ir contra um prejuízo enorme e também contra o custo de oportunidade. Fechado? Essa é a visão que eu tenho para Fleury. Gostou do vídeo? Não esquece do like, se inscreva no canal. Vai aparecer agora para vocês aí na tela final. Se você ainda não estiver inscrito, é só clicar aí na logo do Teha Metas e tem esses dois vídeos aí de recomendações para vocês. Então, valeu e até o próximo vídeo. Lembrando, não tivemos live hoje à noite, mas o vídeo já está disponível para vocês aí como live. Fechado? Valeu e até mais. Fui!